Música Eu gosto de comprar CD porque é um hábito que veio comigo quando eu era criança E eu ainda acho muito legal pegar o CD na prateleira, tirar o plástico Olhar o encarte, até porque geralmente tem uma relação entre a arte do encarte e a música no CD O CD é ainda muito caro, então geralmente eu primeiro baixo ele na internet e depois é que eu vejo se eu vou comprar ou não São poucos artistas que eu ainda realmente venho na loja e compro CD, acho que esse ano eu comprei dois antes de ouvir o CD inteiro Eu baixo muita música, mas apesar de eu baixar música, eu gosto de comprar o CD dele físico Porque é uma coisa assim, se o computador der problema e eu perder todos os meus arquivos, eu ainda tenho aquelas músicas que eu gosto Eu ainda tenho como ouvir a qualidade e a garantia de eu ter o CD Além de ser uma forma de estimular, de você assim, ah gostei do que o artista produziu Aí eu estou pagando e incentivando ele a continuar, indiretamente E os gêneros que eu mais ouço assim, que eu mais compro e tal, é pop rock, trilha sonora de filme ou de seriado que eu assisto Eu ainda compro CD hoje, mas de uma forma muito seletiva Eu me interesso por alguns CDs antigos que na época foram, digamos assim, ficaram na história da música E que são relíquias para mim, que eu tinha na época como vinil Mas CD ainda compro nessa perspectiva, na perspectiva de ter comigo um objeto, assim com encarte Com possibilidade de ler, a respeito, ficha técnica e tudo mais que me interessa E compro assim, enquanto eu faço essas compras, eu costumo gastar em torno de 300 reais Nesse material, numa frequência de dois, três meses Bom, eu ainda compro CD e não tenho uma ideia clara ainda de por que eu ainda compro Em vez de baixar tudo Todo mundo gosta de ter algo em mãos, como um livro Que a gente não... não é a mesma coisa de ter um livro virtual E folhear um livro é uma experiência diferente, assim como ter um CD que você folheia em carta E ver a arte de quem fez Enfim, ter o disco em casa, o material físico Dessa forma é algo que a gente... uma experiência que a gente está acostumado há mais de um século E compro um CD de vários... vários gêneros, né? DMPB, Rock, Reggae... Enfim, algumas coisas instrumentais... é isso aí